Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também no meu Instagram, arroba andremarcos8747. E hoje eu tenho uma dica de um excelente inspirado no Lady Million de Paco Rabano, da E-Sense. Logo após a vinheta. Aguardem! E hoje eu trago uma excelente dica para você que procura um inspirado no Lady Million com excelente custo-benefício, performance e similaridade. Da E-Sense, esse frasco enorme de CML, a tampa prende muito bem. E o nome aqui embaixo, Lady Million, que é a referência dele. Uma fragrância que ficou muito similar, tem uma performance excelente, sem contar o custo-benefício. Mas antes de eu falar dessa fragrância, vamos à pirâmide olfativa que a compõe? O Lady Million, da E-Sense, tem na pirâmide olfativa, nas notas de saída, framboesa, néroli e limão amalfi. No coração, jasmin, flor de laranjeira africana e gardenia. E no fundo, mel branco, patchouli e âmbar. E ditas e vistas todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância? Bom, mostrando aqui o frasco, a tampa prende muito bem. Borrifador dourado, meio fosco, quase um cobre. E excelente borrifador. Muita similaridade mesmo com o perfume, está muito bom. A saída está bem frutada, a framboesa muito pronunciada, já com o toque do limão, né? E o néroli trazendo aquele aspecto de limpeza. É um floral frutado de 2010. Essa parte frutada grita no primeiro momento, sai forte. Aí sim, passados aí os 20 minutos, uma meia hora, entra o combo de coração. As notas de coração. Principalmente, o destaque, o jasmin. O jasmin vem forte, trazendo a flor de laranjeira ali, que é uma flor de laranjeira diferente, africana, também junto com ele. Dá ainda mais um aspecto de limpeza e frescor ao perfume. O fundo, com o mel branco, patchouli e âmbar, não é pesado. O mel é equilibrado e o âmbar também medida perfeita. O perfume, apesar de ter um aspecto noturno, ele não pesou na minha pele. Ele teve uma versatilidade até boa e um desempenho excelente. Vamos à sua performance? O Lady Millian, da Essence, ficou na minha pele por 8 horas, mais um pouquinho. E projetou por 1 hora e 15 a 1 hora e meia. Uma projeção que sai forte, um frutado bem aparente, que vai reduzindo aos poucos e fica aquela sensação floral na pele, posteriormente, por bastante tempo. Deixa um certo rastro. É um perfume marcante, com aspecto mais noturno, mas que eu não vejo como não usá-lo também durante o dia. Ele serve como perfume assinatura. Essa versão aqui ficou muito equilibrada. Não ficou tão puxada, tão densa, para um perfume noturno. Reforçando sobre a versatilidade de uso do Lady Millian, da Essence. Bom, ele é um perfume noturno. Ele tem um aspecto mais noturno, mais elegante, mais chique. Porém, ele não desandou na minha pele, mesmo em dias mais quentes. Eu não recomendaria, porque em algumas peles pode até esse dulçor subir mais. Mas na minha pele, estranhamente, ficou bacana, ficou bom. Não desandou. Se manteve ali projetando bem, fixou muito bem e se provou versátil de uso. Em dias mais quentes, claro, não no sol forte, eu usei e usei muito bem. Mas é um perfume com uma pegada mais noturna. Compartibilidade de uso. Bom, eu não vejo esse perfume como compartilhável. A feminilidade que ele traz é muito efusiva, é muito presente. Um floral frutado muito feminino. Tanto que é Lady Millian. Mas, tudo é mercadológico. Se você é homem, gosta desse cheiro, quer usar, quem vai dizer para você que você não pode? Você vai usar, certo? Mas eu vou colocar aqui, cravar, que ele é um perfume realmente somente feminino. E essa foi a nossa resenha de hoje. Um excelente inspirado no Lady Millian de Paco Rabanne. O perfume ficou com bastante similaridade, custo-benefício excelente, uma performance muito boa. Vale a pena para quem gosta da Lady Millian fazer uma economia aí, terá um perfume, sim, bem equivalente ao perfume original. Se vocês gostaram dessa resenha e querem conhecer mais da marca, sigam o Instagram. Eu vou deixar aí embaixo tudo direitinho para vocês seguirem o Instagram da Essence. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Continuem se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.